Atenção Partida para o último páreo Não pegou bem o Endrens Forçando a melhor colocação Camps já vai tirando paleta Meio corrente para a cara Corre em segundo Gentian corre em terceiro Jetset corre em quarto O Uvertunder corre em quinto Sendo forçado lá por fora pelo Ubi Depois mais aberto Fogando o Captain Hook Passar a placa dos 900 metros finais Carava forçando sobre Camps Que ainda tem a ponta Lá por fora Ubi fazendo a diagonal Forçando a terceira colocação Em quarto corre o Gentian Em quinto Jetset Em quinto melhorando para a quarta Lá por fora Captain Hook Depois corre o Wilbur Thunder São apenas 600 metros para o espelho E o ponteiro meia dúzia de Camps Ele mantém um corpo escasso de vantagem Para a cara que corre em segundo Terceiro colocado é o Ubi Em quarto bem aberto O número 11 de Captain Hook Contorna a curva e entram pela reta final E o cara branca Camps O favorito tem a ponta O Jock tirou o oxe Procura para dentro Procura para fora Captain Hook engrena por fora Vem tentar brigar pela formação da dupla Pelo menos até aqui Vai se defendendo o Camps na ponta Lá por dentro não desiste o cara Pega a carreira da retaguarda O Captain Hook na ponta o Camps O Captain Hook pegado na canhota Na ponta o Camps Captain Hook em segundo e terceiro carro Com o Wilbur Thunder melhorando Na ponta o Camps Tem um corpo e meio de vantagem Captain Hook em segundo Wilbur Thunder vai forçando Terceira colocação Cruzam a faixa final E em quarto bem aberto Divago Silent E saiu o Super Betting Vitória para Camps meia dúzia Com José Antônio Rodrigues Segunda posição para Captain Hook número 11 Terceiro colocado Terceiro colocado foi o Wilbur Thunder Número 10 Completou o quadrifeto 13 De Divago Silent Tchau Tchau